Telecolagem, 28 direita, novembro, parte 5, 5, 8 Tanto 3, 4, 2, 0, controle, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 5, bom voo 3, 0, 4, 5, ligado Tanto 3, 2, 6, 6, no Golf, mantenha a posição da barra de parada Na Golf, vai manter a barra, Tanto 3, 6, 6, 6, no 2 Boa tarde, Tanto 3, 2, 8, 5, final, 2, 8, esquerda, visual Boa tarde, Tanto 3, 2, 8, 5, aguarde pista livre, ajuste no 0, 2, 0 Boa tarde, Tanto, 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 . 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 Libere na hotel, chame solo 1269 Hotel 1269, hotel 14558 TAM 3303, cruza 28 direita e chame solo 1269 Cruza 28 direita, solo 269, TAM 3303 TAM 3266, cruza 28 direita e chame solo 1269 TAM 3266, cruza 28 direita, 1269, boa tarde Gol 9591, libero na Golf, cruza 28 direita e solo 269 Libero na Golf, cruza 28 direita e chame solo 1269 Informa e reforça o informado do colar de pássaros na final Entendi TAM 4558, poderia confirmar a altura que pegou os pássaros? Senhora, é o seguinte, tinham 5 pássaros no eixo da pista mortos A gente com certeza passou em cima de alguns Fora os que estavam a baixa altura, que provavelmente pegou no avião também Ok, ciente Salívio e pouso, TAM 3285 TAM 3285, 30 pouso, 28 esquerda, vento 300 grau 79 Salívio e pouso, 28 esquerda, TAM 3285 Vai, seu cruzamento da 28 esquerda, direita, gol 9591 Salívio e solo 1269 Após o cruzamento 1269, obrigado 4558, liberando na hotel, chame solo 1269 Hotel 1269, hotel 4558 доo se tornei, tAM 3285, gol 12angi Parabéns 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 Padro Parabéns Ptom Parabéns Parabéns . 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 A possibilidade de a gente ingressar na 09 da 10 e fazer o backtrack lá pra usar toda a pista. Eu tô vendo que tem a viatura removendo os buds. Eu acho mais seguro a gente decolar a extensão toda e passar alto sobre os passos. Pode ser? Ciente, eu vou verificar aqui só um minuto. Tá bom. A gente quis alugar, decolar daqui porque tem performance e quis ajudar. Mas sem deteriorar a nossa margem de segurança, tá bom? Ah, eu entendi. Eu já vou verificar aqui. Eu já te informo. Obrigado. O gol no 484. Então ingressa a pista, libera na taxa em novembro e na novembro chama solo novamente no 269. Ingresso na pista, novembro e chama no solo 269 com 484. 304. Então 3463, cruza 28 direita na Golf, 269 aposta. Entrolazado o cruzamento da 28 direita via Golf, depois solo no 269. O gol no 543. Pouso autorizado, 28 esquerda, vento é 320 grau 79. Pouso, 28 esquerda, gol 5 a 3. O gol no 484 informa que decola da... da novembro que foi o caso da papá. É, eu acabei de ver aqui que o senhor ingressou na... na esquerda, né, na pista, tá? Backtrack tá autorizado, libera Fox, Fox, ingressa Bravo na Bravo à direita e chama solo 269 pra coordenar. Assim, Fox, Fox, Bravo, Quebec. ... Speedbird 246, confirm we are ready for departure when inspection is complete. Ok, sir, uh, we are doing the running spec, just any buyer call you back. Thank you. Torre Iguarulis, Tanto 3931, longa final, 28 esquerda. Tanto 3931, boa, a guardia precisa livre 28 esquerda, QNH, L020. E 20, aguarda, 3931. 543, cruza, 28 direita na Golf, 269, pós-cruzamento. 543, cruza, 28 direita na Golf, 269, pós-cruzamento. 643, cruza, 28 direita na Golf, 279, pós-cruzamento. Tanto 3931, pós-autorizado, 28 esquerda, o vento é... 290, grau 79. ...autorizado, pós-o na... ...una zero, na correção... ...na 28 esquerda, Tanto 3931. ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto